Fala em lá, gente boa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Five Nights at Freddy's. Eu queria agradecer muito sobre os canais das teorias que fizeram nesses últimos anos. Eu agradeço ao Station demais, suas teorias são bem legais, me mostrando bastante. Mas agora eu vou falar as minhas teorias que eu acho sobre Five Nights at Freddy's. Vocês devem estar achando que eu peguei a sua ideia de produzir as teorias para copiar as minhas mãos, mas não. Eu não estou fazendo nada disso. O que eu estou fazendo agora é muito legal, então prestem muita atenção. Vocês provavelmente conhecem o jogo Five Nights at Freddy's 4 que vai lançar. Mas a maioria das pessoas não sabe quando é que vai passar, então é o que? Eu também não sei. Então eu queria que vocês me ajudassem a descobrir quando e onde se passará Five Nights at Freddy's 4. Bom, no último teaser que eu vi, eu não consigo colocar imagem para vocês verem no teaser. Então, esse teaser depende da imaginação de vocês. Vocês têm que imaginar uma cartola e uma gravata borboleta roxos. Uma cartola roxa e uma gravata borboleta roxa. Imaginem. Imaginaram? Elas estão no chão com uma luz. Quando eu clarei essa imagem no canto lá embaixo, no canto direito lá embaixo, eu vi property of frrrr. O que é frrrr? Property of FR. Propriedade de FR. Não saber. Eu não sei o que é propriedade of FR porque tinha um texto na frente. E quando eu olhei mais pra frente, eu vi que a frase toda terminava com ER. Property of FR. Então, acho que Five Nights at Freddy's 4 é propriedade de algum restaurante com uma frase. Nós não sabemos qual é essa frase. Então, temos que pensar e imaginar uma frase que comece com FR e termine com ER. E se a gente colocasse... Bom, eu vi que os fãs colocaram Freddy Fazbear. Mas eu acho que eles estavam querendo dizer sobre Freddy Fazbear, o restaurante. Mas aí que eu vi... Ah, ah, Freddy Fazbear termina com ER, mas não é... Não termina com ER, termina com AR. Eu sei. Só estou tentando provar que não é Freddy Fazbear que está escrito. Então, eu apaguei Freddy Fazbear e vamos focalizar de novo. Vou... E se a gente colocar... Uma palavra que nós conhecemos muito... E se a gente colocasse... Freddy Fazbear Family Diner... Diner... D-I-N-E-R-E-R D-I-L-E-R Fredbear Family Diner encaixa direitinho, e o que é o Fredbear Family Diner? O primeiro restaurante da franquia Five Nights at Freddy's, e quer dizer que o último capítulo de Five Nights at Freddy's 4 vai se passar no primeiro restaurante de todos os Five Nights at Freddy's. Bom, graças a isso, nós sabemos onde que passa Five Nights at Freddy's 4. E quando é que vai passar Five Nights at Freddy's 4? Bom, durante eu ter pesquisado, 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 ó, no site do Scott Carlton, eu descobri que Five Nights at Freddy's 4 passa no primeiro restaurante. E quando é que passa? Ninguém sabe. 31 de outubro de 2015, no dia do Halloween. Um ótimo dia para lançar um jogo de terror. Obrigado por assistir esse canal, por me ajudarem a decifrar onde é que, onde e quando se passa, Five Nights at Freddy's 4. Tchau, tchau. Fiquem bem. Não apagam ainda não? Apaga.